72. Isto, juntando aos outros, já dá muita coisa. E agora, sem mais demoras, apresento-vos a equipa vencedora, os Rosa Shockers! Oh, mano! Isto é isso, completamente injusto, completamente injusto, mano. E eles ganharem este ano é que uma benfica de um topo nato. Agora, para só saber qual a diferença de pontuação, se comem um, se comem dois, grandes festejões, e a equipa... Eu comemos pôde! E a equipa, perdedora, fez nada mais nada menos do que 363 pontos. Está a gozar, ainda grosa, ainda grosa, isto deve ser inevitável. Se a perdedora tivesse perdedora, se houvesse uma diferença de 200... 200, é a de ações. A equipa ganhadora, tem... 608 pontos! Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo do esto. Bom ter com medo das festejões, pelo menos. é bem, vocês têm a primazia de chegar aqui com vários feijões cada um com um e nós com dois não, 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 cada um com dois e ele? eles ganharam, tá, cara? é, mano, não é que comece a ser um problema para mim mas... mas pronto, não sei o que é que isto sabe e ele só... e long man, tu passaste logo por olhar para os feijões é, mano, garante é, agora começa a cena ele é que noio e, ó Brandinho, tu passaste o jogo olhar para os feijões, ó Brandinho mas isto tem cara de doce deixa-me chegar, deixa-me chegar não, não deixa-me chegar, é a pior para vocês não é de doce agora bem, podem começar quando lhe falaram que era feijões Eu sou o teu irmão de peso, Vicai. Um, dois, dois, três. Birthday cake or dirty dishwater. Ou o sabor, porque cada feijão pode ter dois sabores. Ou tem o agradável ou tem o mau. O agradável é nada mais nada menos do que sabor a bolo de aniversário. E o mau é aquela água depois de lavar a louça. Dirty dishwater. Ai, man. Está lá a secar. Quem dos dois quer sementar? São os dois. Ah, para se comer todas, não é? Os motinhos para comer os feijões. Ah, pois, exatamente. Vicai, vamos estudar os dois. Dois bancos. São estes, não é? Sim. Por isso. Até, até, já vai lá os dois bancos. Até pode ser os dois podres. Ah, de escolher. Agora, um destes pode ser bom, um destes pode ser mau ou podem ser os dois bons. Por isso. Não, não, não. Os dois. Ah, não cheira, não cheira, não cheira. Vamos começar, exatamente. Pelo Diogo, amanhã. E aí, mano, este chame está... Vamos, dois, três. Não, não, não. Está a ser mais gosto, não é? Eu como tudo. Ou este é o que o convite? Estes com tudo. Estes com tudo. Estes com tudo. Estes com tudo. Estes com tudo mais nem gosto, nem cheiro. Não, este está-me a saber a cake. A bolo de... Não, está a saber mal. Está a saber. É. Que bom. Não, é bom. Este é bom. Ok. Vamos, ele é menino para comermos todos. Claro, estou a gostar. Anda, come-te. Que piso, mano. É nada, é ruim. Toma. Ei, pode com o final. Não, não. É para comer. Vamos, vamos. Come. 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 As vagas tinham umas pintinhas amarelas. É chulé. É uns bocados de ervilha, mano. Ei, chulé, chulé. Ei, mano. Morreu. Ei, mano. Trata do corpo. Caiu, mas já foi. Ei, mano. Ei, mano. Vai buscar o mago. Leva a mim. Ora bem, Roberto. Ora eu. Siga. Ora bem, vamos à segunda roda. Siga. Olha aí, mano. Ele só mandou o barco, irmão. Ai, mas olha-me. Isso estava tão bom, mano. Está no preto, não é? Ah. Roda outra vez. Roda outra vez. Roberto está indeciso. Não. Ui, que esta foi boa. Pronto. Ora bem, temos nada mais, nada menos de que Juicy Pear, sumo de Pear e Bogger. O que é que será Bogger? Vai pesquisar. Ora vai pesquisar, Dicalho. Bogger. 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 Soletra Bogger. Não sei, mas não deve ser bom. Soletra. B.O.O.G.E.R. B.O.O.G.E.R. Meleca! 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 Sabe a bosta? No nariz? Ai, mano! Meleca! Meleca! Deixa-me ver! Dá-me essa! Dá-me essa! Vai, ele é que sabe! Pode tirar não! Foi que calhou! Foi que calhou! O Pico, para de pagar para mim, por favor! Um, dois, três! Não, não! É? Meleca! Como é? Meleca! O que é que é o vicalho? Meleca! Olha o piso do caracageiro! Olha o piso do caracageiro! Eu como tudo, ué! Aperte por isso! Tranquilo! Não sabe a pera? O meu sabe! Ok! É! É! Meleca! Oh, mano! Eu derrete tudo! Pronto! Meleca! Quer mais um? Bora! Bora mais um! Agora fiquei curioso! Vai ter mais um! Ah, não! Esqueci-me dizer! Esqueci-me dizer que faltava eu também roubar! Eu sabia que o Cris era mamar os feijões! Não! Vicalho! Tira aí tu, Vicalho! Que eu estou com a mão certeira! E temos cappuccino! Eu... Mano, esse é escuro! Isso normalmente... É cappuccino! O sabor é cappuccino! Ou... Fígado de cebolada! É este! Liver and onions! É este! Não, não filho! Olha eu gosto de fígado de cebolada! Deixa-me ver! Não é esse fígado que pode pensar! Não é! Não é aquele fígado que concebou... Não acertado! Muito bom! Este parece-me ter sido as amarelas! Como ele tinha dito! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ele também tinha um bocado e foi bom! Ah! Come! Come! Vamos lá! Come tu primeiro! Eu como tu! Mano, é cappuccino! O que é que é que eu te faço? É cappuccino! É, rei! Ai, pode! O que é isso? É cappuccino! 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 Se fudeu! Mijão do caralho! Juro que sabe a cappuccino! Opa! É! É! Produção! Roda! 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 Ah! Falta o pé! Falta o pé do roubar! Segura aí! É isso! Eles querem me lascar, mano! Tu é doido! Ok! Olha o que é aí! Foi o azul! É o azul que é pêssego ou peído! Peído! Ei! Ei! Peído de sabor! Ei! Eu, mano, não queria nada a isso! Mano, eu vou chegar a casa a cheirar a cu da boca! Hã? O que é que a minha mulher vai pensar quando eu chegar a casa a cheirar a cu da boca? É! Olha aí! Qual é igual a esta cu? Ah! É o azul! É este aqui! É este aqui! Olha aí! Eu vou buscar mesmo aquela para mim! Não! É este aqui! É o azul! É o azul! É o azul! Mostra! Mostra-me o teu! Mostra-me o teu! Mostra-me o teu! Mostra-me o teu, mano! Ei, mano! Olha! O que é este? O que é este? O que é este? Olha! Toma-a este! Olha o que eu tenho! Ei! Tinha os dois meninos! Toma-a este! Toma-a este! Olha! Sério? Toma-a este! Não, mano! Vou comer este! Toma-a este! Bora! Quer dizer, até agora tudo bem! Agora vou comer um peído! Bom, tá! Primeiro bem! Ok? Vai! Posso? Não! 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 Não pode subir! Quatro vezes, meu irmão! Ah, não é bom! Ele está com fome, ainda não! 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 Olha, irmão! Eu acho que começo a gostar de peído, meleca! Estou a ficar assustado com isto! Olha! Estou a ficar assustado com isto! Supostamente sabe a quê? Então é! Porque isto não me sabe a peído, irmão! Também nunca comi um peído, mas... Mas é um sabor suíço! Sabe! Queijo suíço! Não! Queijo suíço! Não! Queijo suíço! Será que os meus dedos estão a cheirar mal? O que é um sabor a peído? O que é um sabor a peído? O que é um sabor a peído? Barfo ao arroto! É uma coisa assim! Barfo! 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 O que é que isto é que isto cheia mal como ao caráces, pá! Já chega, já tentámos! Não vamos gastar os feijões todos hoje! Os dois vão, eles vão jantar e as pessoas estão cheios da fome! Então estamos com a ajuda! Mas o primeiro que soube... Não, quer, meu caro, eu não quero não. Só um minuto. 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 Pois é, para o bocado é só um minuto. Não cheirou, o cappuccino nos trouxe mal. Eu acho que eu acho que, eu acho que, se vocês todos estiverem de acordo, eu acho que isto é uma democracia. Ok. Estamos aqui cinco. Eu acho que sim. Eu acho que viam que o braço. E o Pedro seis, eu acho que é uma... Seis, sete, oito, nove. Estamos aqui nove pessoas. E eu acho que fazíamos aqui uma votação para ver se o Pedro comia uma ou não. Ah! Sim! Sim, sim, sim. Caraca! Boa, pelo amor de Deus. Ora é isso, ó Pedro, então. Claro, então. Vamos votar. Vamos votar cá. O que é que eu faço? Quem é que está a favor do Pedro comer um feijão? Eu, 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 eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, Pedro. Está com falta de açúcar, não precisa. Qual a tua votação? Não. A minha também é não. Mas como a maioria ganha, vai ter que comer o feijão. Foda-se. O Vicalho vai gravar. Eu até te dou a primazia de robares. Oh, Brilhas. Anda lá, Pedro. Ou seja, vai correr bem. Te preocupes. O azul. Aí, Pedro, o peiro, né? Aí, pode ser que te calhe agora. Estás com sorte. Pode ser que calhe o peiro. Mas tem alguma coisa que eu não chego aqui, mano. Aí, olha que aquele meu eixo. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Tá bom. É bom! Opa! Pronto. Está feito. E aí, é bom. Amado o meu eixo aqui no canal. Se afaste, se afaste. Obrigado, quer dizer, eu é que mando. Se afaste. Não. Não posso gastar balas. Bem, eu como assim, eu como... Como é gastar balas? Eu como se calhe comer. Eu como se calhe comer. E o Roberto, se ele... É justo, é justo. É justo, é justo, é justo. É justo, é justo, é justo. É justo, é justo, é justo. Vamos lá, vamos lá. Mano, nós perdíamos e agora eles a concluímos. E aí, de calhe? O que é que tu acha? Pode ser? Ah, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom, né? É bom, não é? Tive umas águas semelhanças. Mano, eu comi quatro. Os quartos estavam bons. Se eles comeram todos bons, Estão a ficar... Estão a ficar... Estão a ficar... Por isso, obrigado. Eu não estou a escrever isto. Tivemos. Já comi oito... Já comi oito, já comi oito, vamos ao... Ou não? Sete. First. E com o... Não, capachino ou... Ou taido? Não é. Mas é água para a água. Não é taido? Não é fígado. Fígado semelhada. Não, não. E a cena? É o cama? Os dois estavam dois agora. Eu não sei afinal quem é que perdi o cara, eu não sei afinal quem é que perdi o cara. É o cara, é o cara. Anda, meu menino. É até ao fim. Saboreia. É até que sim, meu menino. Desculpe. 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 Dá-lhe um picado. Saboreia, mano. Saboreia. É tão bom, não é? Desculpe. Não, melhor. Fomos nós que perdemos. É, Vicalho. Olha, sabes uma coisa. Sabes uma coisa, Vicalho. Não aguento. Sabes uma coisa, Vicalho. Às vezes a vitória também custa. Não tem, não tem. Ei, mandou fora. Ei... Não, não. Olha a garrafa. Ah, 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 ah. Vamos lá. Vicalho. Quer xatua ou quer xatua ou quer xatua ou rua? Ficaram lá todas as boas todas. Roberto, roda tu. Vai o primeiro e depois o Miguel encerra. Pode ser? Que eu quero pegar o boas. Tem um boas a deixar ruim. Já estou nervoso Já estou nervoso A gente tem que perder ele Que sonho É bom É bom É bom Ah, como é? O branco também é? Ai, que sorte... É bom? É bom? É bom? Mas eu não quero pressa. Eu não quero pressa. Eu não quero pressa. Mas eu não quero pressa.